Dentes de Sabre é conhecido pela sua rivalidade com Wolverine, mas ele começou como o inimigo do Punho de Ferro e lutou contra ele e Luke Cage. Logo após suas primeiras aparições, ele ainda enfrentou o Homem-Aranha e até os Vingadores. Mas foi na saga Massacre de Mutantes que Victor Creed entrou para os carrascos do Senhor Sinistro e se firmou como um dos grandes inimigos dos X-Men, especialmente de Wolverine. Ele até chegou a lutar ao lado dos Mutantes de Xavier e a integrar o X-Factor, mas o lado sombrio de sua personalidade sempre prevaleceu. No auge de sua rivalidade com Logan, Dentes de Sabre ganhou sua própria minissérie chamada Caçada Mortal, que foi republicada recentemente pela Panini e está chegando agora aqui no Gibizinho. Mas antes de entrarmos nos pormenores dessa HQ, eu tenho que te pedir que se não for inscrito, já se inscreve aqui no Gibizinho e curta esse vídeo. Minha eterna gratidão por essa sua ação. E agora sim, vamos para aquilo que interessa. Na história, Creed tenta explorar seu passado, mas não encontra muitas respostas. Ao voltar para casa, encontra o grupo Tentáculo e após eliminá-los com a ajuda de Colibri, ele pede que ela use seus dons telepáticos para descobrir o que Psyborg desbloqueou em sua memória, apagada pelo projeto Arma-X. As lembranças revelam traumas de infância, mas a sessão de terapia é interrompida quando Creed, impulsivo, reage com violência. Em meio ao caos, Creed adormece e Colibri aproveita para abrir a casa para um grupo militar que captura o vilão. Seu captor é Tribuna, que implanta uma bomba nele e lhe dá uma missão mortal. Matar Mística em 48 horas ou a bomba explodirá. Creed então retorna à sua casa, confronta Colibri e pede ajuda para entender quem o está manipulando. As pistas levam até Paris, onde ele encontra Mística e a persegue enquanto memórias traumáticas o assombram. No confronto, Mística revela que o conheceu durante a Guerra Fria, em Berlim, disfarçada de Leni Zauber. Na época, Creed era agente do governo canadense junto com Wolverine, Maverick e Espectro. Os dois se envolveram e, sem que Creed soubesse, Mística engravidou, mas doou a criança logo ao nascer. Decidido a poupar Mística, Creed volta aos Estados Unidos e, com a ajuda de Colibri, encontra o prédio onde implantaram a bomba em seu corpo. Ele enfrenta mais ninjas do tentáculo, localiza o médico que fez a cirurgia e o obriga a remover o dispositivo. Finalmente, ele confronta a tribuna, que se revela a seu filho, Graydon Creed. Em um momento tenso, Creed hesita em matar seu filho, mas Graydon, para se vingar, mata Colibri. Dentes de Sabre, chocado, percebe que o filho é tão implacável quanto ele. Esse é um capítulo fundamental na trajetória do maior inimigo do Wolverine. Assim como Logan, o passado de Dentes de Sabre sempre foi um mistério. E essa minissérie nos revela mais sobre seu filho, Graydon Creed, que, apesar de ser filho de dois mutantes, nasceu humano e passou a vida combatendo mutantes. Dentes de Sabre, caçada mortal, foi escrita na época em que Larry Hama estava em alta na Marvel, sendo conhecido pelo sucesso de suas histórias do Wolverine. A escolha do desenhista não poderia ter sido melhor. Mark Teixeira, lembrado por muitos como Tex. Com um estilo bem anos 90, Teixeira mistura os músculos exagerados de Rob Liefeld com as churas de Bill Sinkiewicz. E eu adorava esse traço. Só foda de tudo o que ele fez, incluindo Wolverine, Motoqueiro Fantasma, Justiceiro, Cavaleiro da Lua. E o cara passou até por Jonah Hex. Espero que a Panini traga mais trabalhos dele em edições especiais como essa. E se você quer reviver uma história que resume bem o que os anos 90 trouxeram de melhor, não perca a chance de conhecer Dentes de Sabre, caçada mortal. Eu tenho aqui a minha edição da Abril, que por algum milagre foi publicada em formato americano. E a minha tá ainda bem lindona, bem conservada, cheirosa e maravilhosa. Não vou pegar a versão nova da Panini. Mas fica a dica pra você que não tem essa versão antiga ou, enfim, quer se atualizar e pegar a versão de capa dura. Beleza? Era isso por hoje. Obrigado pela sua presença. Obrigado pelo seu like. Obrigado pela sua inscrição. Obrigado pra você que tá sempre aqui. E era isso por hoje. Um forte abraço. E tchau. E tchau.